Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre conhecimentos e dicas práticas do que você pode fazer para conquistar saúde, para transformar sua saúde da água para o vinho, independente do quão ruim ela seja. E é com esse objetivo que eu decidi fazer esse experimento, se você vem acompanhando, você sabe como que eu fiz esse experimento antes de fazer o exame, como que eu segui com o meu dia a dia, alimentar e outros hábitos, e com o intuito de realmente poder trazer esse conhecimento, essas dicas práticas para vocês, através do meu exemplo, daquilo que piorou, daquilo que está normal e daquilo que pode melhorar, e daquilo que está ótimo, está excelente. Então, continuando o vídeo anterior do hemograma, eu estarei começando hoje sobre a segunda parte do hemograma completo, que é a parte branca, dos glóbulos brancos, que são referentes às nossas células do sistema imunológico. Infelizmente, a medicina convencional só enxerga, só interpreta os leucócitos e as plaquetas, na maioria das vezes. E assim, o meu objetivo aqui não é denegrir, mas é apenas mostrar o que as maiores autoridades mundiais, que estudam sobre saúde, não só sobre tratamento de doenças, que eles já têm demonstrado e provado através de estudos científicos. Como eu já disse, o meu foco não será sobre os valores normais, eu apenas mencionarei para saber se eu estou pelo menos normal ou péssimo, e precisa mudar urgente, ou se precisa melhorar, mas não é algo urgente. Mas, o meu foco, não só nesse vídeo, mas em todos os demais, será os valores ideais, e que eu estimulo vocês a buscar também os valores ideais. Porque do que adianta ter os valores normais em uma população de pessoas doentes? Para esse quesito, você tem que ter uma premissa de ser o anormal, ou seja, ter os valores ideais, os quais foram mostrados que são aqueles que predominam nas populações mais longevas, nas populações com mais qualidade de vida, e com menos incidência, com menos taxa de doenças crônicas. E eu estou aqui com meus exames, o meu check-up geral, deu sei lá quantas folhas, eu não contei quantas folhas deu, mas de exames foi 92. E aí, o que acontece? Eu estou com a folha aqui, para poder ir mostrando os normais, ideais para vocês, e eu tenho uma boa notícia, no último vídeo, eu disse que, infelizmente, eu até tirei uma parte meio que motivacional de uma habilidade que eu ainda não tinha, que era, por exemplo, eu falei que eu iria postar no final do vídeo os meus exames, e aí para você pausar, se necessário, para poder avaliar tudo aquilo que eu disse no vídeo. Só que isso fica meio ruim, porque achei que no final do vídeo a pessoa ia ficar pausada, e comparando, mas não. Eu achei, como eu disse, eu tinha vários compromissos, ainda tenho, eu falei que iria demorar mais um tempo para eu adquirir essa habilidade, para pesquisar e aprender sobre esse tipo de edição no vídeo, porque eu achei que era mais complicado. Só que eu fui editar o primeiro vídeo dessa série, do hemograma em si, e eu fiz um teste, e eu acabei descobrindo em menos de um minuto. Então, uma notícia boa aí para vocês, desse vídeo em diante, quando eu precisar postar algum exame, já junto com a minha narração, que é algo que eu não saberia, não sabia fazer. Eu apenas sabia postar, só que interrompia a gravação, a minha narração. Então, graças a Deus, consegui descobrir, e aí não vai ficar uma série tão chata assim, para depois só, no antes e depois, poder ter essa experiência mais didática. Então, nesse vídeo já, irei postar, quando for falar sobre o exame específico, e aí eu vou postar o exame aí, junto com a minha narração, e aí fica mais simples, mais didático, né? Então, eu estou com as folhas aqui, estou com o notebook aqui, o Excel na minha frente, o Word, caso precisar fazer alguma implementação a mais. Mas, basicamente, como dito, a parte branca, o leucograma, se refere às células do nosso sistema imune. E acontece que, como vocês podem ver aí, tem vários exames dentro do exame de leucograma, tem vários marcadores, e que eles são fundamentais, de acordo com cada valor que tiver, de acordo com o nível que tiver cada marcador, isso pode mostrar, não só como está a função do seu sistema imune, mas o seu risco a doenças renais, a doenças hepáticas, a doenças cardíacas, a doenças neurológicas, a doenças metabólicas e todos os demais. Maior risco de desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares, infarto, cânceres, e mesmo quando desenvolve essas doenças, a gravidade do nível de doença, da doença que a pessoa tem. Então, enfim, voltando aí, como vocês podem ver, os leucócitos, os meus, e aí vocês verão que de 4 mil a 10 mil são os valores normais por milímetro cúbico de leucócitos. Só que, o que acontece? Tem exames que o ideal é ele estar o mais alto possível, tem outros que é o mais baixo possível, e tem outros que são nos cortes centrais. Acontece que os leucócitos é entre o mais baixo possível para os cortes centrais. Ou seja, apesar do normal aí ser de 4 mil ou 10 mil, o ideal nesse exame é que você esteja entre 4 mil e 6 mil de leucócitos totais. E como vocês podem ver, o meu está ideal, está em 5.630 por milímetro cúbico. Então, voltando aqui para mim, vocês podem perceber que o meu leucócitos totais estão ideais, e isso mostra aí uma eficiência do sistema imune, na quantidade de células imunes produzidas. Já que se você começa a passar dos 6 mil, quanto mais alto, está demonstrando um sinal inflamatório. Até os 10 mil, nem sempre vai ser um sinal grave, pode ser um sinal só de alerta, para você ver se recentemente você não teve um gripe, um resfriado ou qualquer outro tipo de infecção, como vocês poderão ver. E aí os leucócitos, eles são compostos por todos os tipos de leucócitos que estão abaixo dele, né? No caso, esse primeiro aí, são os leucócitos totais. E acontece que cada um dos abaixos tem os seus valores ideais também, como vocês verão, mas, pelo menos nesse marcador, eu estou ideal como função do sistema imune. E eu gostei desse meu hemograma, porque a extrema maioria, como vocês verão, eles dê os valores ideais. Teve aqui, ó, dois que foram normais, e teve outros que eu não sei interpretar idealmente ainda. Teve um ou dois, né? Mas, enfim, no geral, eu estou o ideal no meu quesito de hemograma. O hemograma, não só para gripe, esfriado ou dengue, ele serve também para identificar infecções gerais, sejam crônicas, sejam agudas, alergias, intolerâncias, reações alérgicas e várias outras questões. E, como dito, dependendo dos valores de cada um, tem uma relação entre eles também, o risco da pessoa desenvolver diabetes, doença renal, doença hepática, doença cardíaca, câncer e assim por diante, ok? E aí, voltando aqui para o meu exame, se você ver os neutrófilos, você vai perceber que os valores de referência dele vai desde 1.900 até 5.000, um pouco mais de 5.200 por milímetro cúbico. E ele também, os valores normais dele, você vai ver que tem duas colunas aí, tem o valor por porcentagem e o valor por valores normais mesmo. E acontece que nos neutrófilos, os valores normais dele é de 40% a 60% ou de 2.500 a 7.500. Isso já mostra que, pelo meu valor, eu estou dentro do normal, já que o meu deu 54% e vai de 40% a 60% e 3.040 por milímetro cúbico e o normal é de 2.500 a 7.500. Mas agora eu quero saber se eu estou ideal ou não. E acontece que o ideal desse valor normal de 40% a 60% são os valores centrais, ou seja, de 45% a 50% ou menor que 3.100 por milímetros cúbicos. Então, se você reparar aí, você vai ver que o meu, nos neutrófilos, que é um dos tipos de leucócitos, também está normal. que ele está em 54%, por 2% eu não saio do nível ideal para o nível normal e está em 3.040, ou seja, por 60% aí, né, de 3.040 a 3.100 eu não saio do nível normal e nível péssimo. Eu sei que é detalhado, para algumas pessoas pode ser até chato, mas continue, porque vocês verão a diferença que isso faz você buscar os níveis normais ou os níveis iliais na sua vida. E aí, continuando, ainda antes de voltar para mim, para passar outras dicas e tudo mais, quanto aos blastos, meloblastos, promelostos, melostos, metamelostos e tudo mais, eles são ideais que estejam zero, absolutamente zero, 0% e zero de partes. Por que que é que acontece? Eles são os, quando você começa a produzir os leucócitos, eles são os tipos de leucócitos, vamos dizer que imaturos, aqueles que não vão ter tanta eficiência no seu sistema imune, no seu sistema imunológico, de defesa, de reparo e tudo mais. Você pode ver que até nos valores de referência, os valores são zero, não é tipo até tanto, é aceitável, não, são absolutamente zero. Então, quanto aparecer esses valores, e quanto mais tiver, você tem que buscar um profissional e investigar mais profundo, porque eles são marcadores de infecções, e aí pode ser tanto infecção aguda ou crônica, e claro, se for uma infecção de uma gripe, um resfriado que você teve há semanas atrás, e era no momento que você estava produzindo leucócitos novos, beleza, sem problema, mas a questão é que ele também é um marcador de leucemia, que é um câncer no sangue, na circulação, e aí pode ser um tipo de leucemia crônico, aguda, e de terapias específicas. A pessoa que também está usando quimioterapia, radioterapia e outros marcadores, pode ser também, pode alterar esses marcadores. Então, como vocês viram, não só todos os meus aí, tanto 0% como 0 partes por milhão, deu os ideais. E agora, meus caros, se você já já coloca a imagem de novo, mas vamos para o bastonetes, e aí você vai ver agora, né, que o valor de referência dele vai de 0 a 400, e nos valores percentuais, o normal dele é até 4%. Só que ele também tem os seus níveis ideais. O ideal é menor que 3%, ou seja, 1% a menos do que os níveis normais, só que, claro, quanto mais baixo, quanto mais próximo a 0, melhor. O ideal é menor que 3%, ou menor que 84 partes por milhão. E aí vocês verão que o meu deu ideal, ele deu absolutamente 0. 0% e 0 partes por milhão, não seja de bastonetes, eu também estou supimpe, estou o ideal. E segmentados, é basicamente os mesmos de neutrófilos, que aí é basicamente isso, os seus segmentados têm que estar absolutamente igual os neutrófilos. Não pode dar alteração em relação com bastonetes ou com esses outros de cima. Provavelmente ele vai dar menor aqui no segmentado, se você tiver bastonetes, se você tiver esses outros, que são os glóbulos brancos imaturos, que acabaram de ser nascidos, digamos assim, que acabaram de nascer. Então o ideal é que segmentado seja aí igual, absolutamente igual aos neutrófilos. E agora, para encerrar, vamos falar sobre os últimos, aí os eosinófilos, basófilos e assim por diante. E aí agora, voltando para o exame, você perceberá que os eosinófilos, o valor de referência dele é até 450. E os valores percentuais normais, embora aí não mostrem no exame, é até 4%. Só que o ideal dos eosinófilos, em uma pessoa absolutamente saudável, é menor que 1% e menor que 60 partes por milímetro cúbico. Se vocês perceberem, vocês verão que eu não estou ideal nos eosinófilos, eu não estou nos níveis ideais, otimizados nas pessoas mais saudáveis. Eu estou normal. Ou seja, eu estou em 2%. Eu não estou péssimo. E péssimo eu estaria se eu estivesse mais de 4% ou mais de 450. Então, eu estou normal. Estou com 2% e 103 partes por milímetros cúbicos. E agora, voltando para mim, os eosinófilos, eles são marcadores de infecções parasitárias, de vermes ou de reações alérgicas. Ou seja, esse eosinófilos meu, apesar de não estar péssimo, ele pode ser um indicativo de que eu tive uma infecção parasitária ou de vermes, aí pelo menos nas últimas duas semanas, ou o que estava acontecendo, ou alguma reação alérgica. E aí, claro, como disse, provavelmente pode ser uma infecção parasitária ou de vermes. Todo mundo tem, mas assim, ao ponto de indicar a diferença no exame. Mas, com certeza, reação alérgica, porque todo mundo tem algum grau de intolerância ou de alergia com glúten e outros alimentos alérgicos dos produtos industrializados. Só que uns são mais sensíveis e outros nem tanto. E como disse, nos últimos 4 meses anteriores, ao exame, eu jaquei de forma seguidamente. Então, com certeza, esses meus eosinófilos é decorrente aí dessa alteração. E na última semana, inclusive, antes do exame, eu comi bolo, eu comi sorvete, comi pão, que tem glúten, que tem trigo, comi, enfim, alimentos que são comuns em alterar os eosinófilos por causa dessas reações alérgicas. Claro que umas pessoas são apenas intolerantes, que vão ter sintomas, outros e outras nem têm sintomas, mas que prejudicam o sistema interno e mais cedo ou mais tarde vai culminar em alguma doença mais grave e outras têm, de fato, reação alérgica. Mas é isso aí, galera. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer uma parte 2 sobre essa parte do leucograma para complementar aí os basóculos, os linfócitos, e tem mais 2 ou 3, né, e faz parte do leucograma junto com as plaquetas, para realmente poder ficar um vídeo não muito detalhado, muito específico, mas que vocês possam realmente absorver esses conceitos e poder ver, todo mundo tem um hemograma, pega o seu hemograma e avalia aí, mediante isso que eu passei, da diferença entre os valores normais e os valores ideais, e aí você vai entender o porquê que você pode estar tendo aquela sinusite, rinite, aquela it, né, crônica, de forma geral, aquela dermatite, psoríase, que são reações alérgicas, reações de infecção decorrentes, né, desse desequilíbrio desses marcadores de glóbulos brancos das nossas células do sistema imune, e aí você vai ver o seu hemograma com um olhar que você nunca viu, que talvez seu médico nunca explicou para você, que além do olhar dos leucócitos totais, tem a ver, pode ter muito a ver, pode ser a base, se você estiver muito desequilibrada nesses marcadores, pode ser a base do problema aí alérgico que você tem, do problema de intolerância, do problema de infecção recorrente, tem pessoas que pegam gripe resfriado todo mês, tem pessoas que eu já vi que pegavam cada duas semanas, então, isso pode dizer muito sobre a sua saúde, pega seu hemograma, vê se você, na maioria desses marcadores já mencionados, e complementando com o próximo vídeo, se no geral você está ideal, se você está normal e dá para melhorar, ou se você está péssimo e precisa mudar urgente o seu estilo de vida, péssimo, é se você estiver não só fora dos valores ideais, mas fora dos valores normais, acredito que tenha ficado claro, e aí claro, encerrando, essa minissérie dos exames do hemograma completo, estarei passando o que melhora para vocês, como dicas práticas também, beleza? E aí depois eu darei início e continuidade aos marcadores inflamatórios, nutricionais, assim por diante, mas basicamente é isso, se você gostou, se você percebeu agora o seu hemograma com olhar que você nunca tinha visto, dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, inclusive a continuidade do hemograma, para que você possa realmente não só ter esse conhecimento científico, mas as dicas práticas que eu estarei compartilhando nos próximos vídeos, para você não só parar de ter os sintomas e problemas de saúde que você tenha recorrente de infecção, de alergia, de intolerância, mas realmente poder melhorar seus exames e assim evitar outras doenças mais graves que ainda não tenham surgido e que mais cedo ou mais tarde podem vir a cobrar conta da sua saúde se você manter esse seu estilo de vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, alguma outra pessoa que você conheça também que sofre frequentemente de forma recorrente com infecção crônica aguda, com infecção parasitária, de verme, com alergia, com intolerância, realmente se ela tiver esse olhar diferente e até você achar um profissional que realmente tem essa interpretação pode demorar bastante. Então compartilhe para que esse conhecimento possa chegar ao maior número de pessoas possíveis que não é anular a função dos médicos, eles são essenciais na nossa vida, na personalização do tratamento, na individualização do que cada pessoa vai fazer, mas tem coisas básicas que qualquer pessoa pode olhar por si mesmo e mudar por si mesmo, como comer mais saudável, praticar mais exercícios e assim por diante, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado, sucesso, uma saúde e excelência para todos nós e até o próximo vídeo. Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON